Nazaré, acidente com moto deixa uma vítima fatal na estrada próximo a Aratuípe. O acidente aconteceu na noite de sexta-feira 11 quando o condutor da moto Vinícius Filho de Bita da Feira Livre transportava duas meninas e foi fechado por um veículo. Uma das meninas veio a óbito no local e a outra foi socorrida para a emergência do hospital regional onde sofreu lesão graves nas pernas até o momento não tivemos nova. Desinformação sobre seu estado de saúde. Obrigada. Obrigada.